Música Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Jump Force Vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer E vamos aqui galera, nossa, dessa vez nosso personagem tá com a roupa do céu aqui Ficou bem legal a roupa do céu nele, gostei bastante velho E vamos continuar aqui o nosso modo história, tem uma missão aqui embaixo, tem missão ali Vamos primeiro nessa missão aqui de baixo pra ver qual é que é a pegada Ficou bem legal, ficou estiloso o nosso personagem aqui com o uniforme do céu né velho Gostei, gostei, cadê, cadê onde que é a bagaça? Não é pra cá Aqui é na missão, é só na missão velho Então vamos lá, vamos lá para a missão principal Procure Senji em Paris, ok, vamos procurar Senji em Paris velho O que será que ele deve tá fazendo em Paris hein? Não sei, ninguém me contou, mas vamos lá pra Paris Senji, você está em Paris? Bastante like rapaziada, bastante compartilhamento, bastante comentário Comentem bastante que os comentários de vocês ajudam também no desempenho do canal Teleporta completo Ih, Toguro e Senji velho, trocando ideia A gente não vai tretar contra Toguro velho E ele foi embora Vamos lá Vamos tretar contra Toguro Toguro ficou encarando a gente aí velho Vamos lá, vamos levar É claro, o nosso personagem é obrigado aí Vamos ver quem eu vou levar Vou levar o Asta Vamos levar o Asta E vamos levar o Fly rapaziada Acho que o Fly é legal velho De se levar Vamos levar o Fly também Vamos de Asta e Fly Fly, Fly, Fly Terra salva o que o inimigo destrói Fly, Fly, Fly O povo de magos tem muitos heróis Quem conhece a música aí deixa... Eita, eita, eita Deixa aí nos comentários velho Boa Por terra de ponte Caiu quem? Boa Esse ataque é do Borussia Calma, ele pode usar o especial dele a qualquer momento Agarrei Toma Aí, aí Sabia Deu ruim Caiu quem? Defendeu o meu Kaioken Ele escoivou do meu Kaioken Aí, aí Deu ruim Vamos Espada devoradora de magia Toma Perdeu, Playboy Vai tirando comigo, Playboy Mais uma réplica, né velho Tá complicado aqui velho A gente saber quem é os verdadeiros e quem é os falsos Pra andar um pouquinho mais rápido aqui Vamos colocar aqui um Vamos dessa vez De moto Vamos lá Vamos tentar acessar aqui as missões principais A gente viu que era mais uma cópia, né Como sempre Tá cheio de cópia, velho E agora Pra onde que a gente tem que ir Acho que a gente tem que falar com o É isso mesmo Com o diretor Glover Vamos descer da nossa moto E vamos a pé Desce aí, parça Toma, chegou em boa hora Desculpe pedir isso Sei que está procurando o Senji Mas Goku e o resto da equipe Alpha Estão enfrentando o Frieza Quero que vá ajudá-los Ok, vamos lá Ok Missão dada Missão cumprida Zero, dois Vamos lá Vamos ajudar A equipe do Goku, velho Eles estão saindo na mão com o Frieza Chegamos Teleporta é concluído Oi Cobra Chegou em boa hora Frieza Isso acaba agora Três contra um Não me parece justo Mesmo com o meu poder Que tal equilibrarmos a coisa E lá vem Eita Cópias dele, velho Eita Vai dar muito ruim O que? É um monte de Frieza Réplicas Isso mesmo Eu e Kenny Comandante dos Vênus Nos tornamos bons amigos O livro tem um poder impressionante Livro Está falando do livro preto Que ele vive carregando? Você é bem perspicaz Graças ao livro Onix Ele Dele aos cubos Que vocês fizeram A gentileza de reunir para nós Agora tem um exército De soldados leais À minha disposição Frieza Frieza Calce o objetivo Trabalhando com Kenny Eu não dou a mínima Pois o objetivo dele Só quero aproveitar O poder que ele tem Para eliminar Todas as formas de vida Desse planeta Goku Cobra Não caiu na dele É Tem razão Vamos cobra Let's go Muito bem Podem se divertir Cai para cima Vamos lá Vamos enfrentar As réplicas Do Frieza Aqui Vamos 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 Load Toma Caiu Peguei Boa Fada Ai Ah velho Eu ia usar O meu ataque Agarrei Agarrei Nada Toma Boa Quebrei a defesa dele Agora vou bater Toma Verme Ai Esse ataque é chato Tomara que volte Para ele Ai Sabia Também que eu defendi Eu sabia Que ele ia usar Eu ia quebrar a defesa dele Mano Enche o saco Esses caras Ficaram só na defesa Ah mano Tira O que que ele fez Eu não entendi Nada agora Velho Toma Nossa Arregaçamos Na transição De cenário Pega 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 Minha Dikidama Boa Será que eu acertei? Boa E agora Pega Meu Kamehameha Aí Lavei o poder Agarrei Boa Kamehameha Na fuça dele Velho Boa Tomou Agora ele tomou Grandão Velho Boa Mano Mano Essas mudanças De cenário É muito legal Velho Muito legal Vamos lá Será que agora A gente vai enfrentar O verdadeiro Acho que é nisso Que dá Confiar Imitações baratas A gente não ia perder Pra você Muito menos Pra suas cópias Calado Aqui vou eu Freeza Beleza Será que a gente vai Controlar o Goku Só Contra o Freeza Vamos ver Acho que ele tá na hora de derrotar Ah não Agora é o verdadeiro Ai Sai de Toma Eu sinceramente não curti muito esse ataque do Boruto não Velho Na próxima eu vou tirar Kaioken Mano Kaioken suga demais Velho É muito bom Mano Ai Defende Sabia Sabia Fih Eles não podem Tinha a parte especial Que eles já querem soltar Mano Tô vendo nada Agarrei Boa Vamos Goku Ai Deu ruim Ah Tô na defesa Que mentira Vem Eu tô na defesa Mano Olha O Quanto Sugou Que mentira O golpe dele Olha o quanto O golpe dele Sugou da gente Que mentira Vamos pra revanche Mas é muita mentira Isso Ele me deu dois socos Praticamente Ele tirou Ah mano Tá de brinquedo Mas vamos pra revanche Vamos aqui pra revanche Vamos lá Espada decoradora De magia Suga demais Velho Vamos carregando Deixa ele lá Sabia velho Sabia Ai Tô ruim Toma Vamos destruir os carros aqui com ele Velho Da hora né Mano Tô na defesa Velho Caiu Quem Boa Derrotamos Você é pra aprender a não mexer comigo Velho Você é pra aprender a não mexer comigo Mano Chegamos no level 30 Com o nosso Com o nosso personagem Você é pra aprender a não mexer com a gente Desista Freeza Você perdeu Eu não teria tanta certeza Na verdade a diversão Está apenas começando Como assim? Logo vocês vão descobrir Foi embora Freeza Volte aqui Nossa Retão né mano Esse é o meme né Divirta-se Goku espere Fiquei preocupado com o que ele disse Vamos voltar para o acampamento E avisar o diretor Glover Está bem Vem cobra O que está acontecendo diretor? Pessoas que se encaixam na descrição do barba negra Estão protagonizando ataques no mundo inteiro Barba negra? São as réplicas De que o Freeza falou Parece que sim Devemos presumir que o barba negra uniu força com os Vênus Da mesma forma que o Freeza Se são cópias A gente vence Infelizmente eles são muitos Estão querendo Então quero que todos se dividam e ajudem todos Certo vamos acabar com eles Boa sorte Olha o Light Olha o Light velho Cobra você tem um minuto? Quero pedir no favor Novamente o Light Mano Vai dar alguma merda envolvendo esse Light velho Na boa mano Está muito Mano É bom ver esse lugar silencioso Para variar um pouco É bem melhor Sem aquele bando de Bande Bardeneiros da Jump Sim Angela Eu sabia Mano acho que é essa Angela Que está controlando todo mundo Velho Light descobriu Ué pensei que todos tivessem saído Sim todos saíram Para enfrentar as réplicas Todos menos eu Então Angela Angela? Ah verdade A garota tinha esse nome não é? Como assim? Eu alterei levemente a aparência dela Mas ainda não Passa de uma das minhas réplicas Um fantoche que obedece todas as minhas ordens Quem é essa? Quer dizer que não estou falando com a Angela verdadeira? Isso mesmo Meu nome é Galena Pode-se dizer que eu sou Comparça do Kenny Ah é aquela mina verde Acabamos com as apresentações Tenho coisas a fazer Ixi o que é isso? Então seu plano é Desocupar a base e eliminá-la por dentro Depois de descobrir o truque Percebe-se que tem razão Mas como você pode ver Os resultados falam por si Tudo correu de acordo com o plano É o show ainda não acabou Quando os outros membros da J-Force notarem o que aconteceu Não serão mais para onde voltar Acho que já é hora de você sumir Lamento, mas não vou permitir isso Teleportou eles Eita, será que o Light vai ajudar a gente agora? Mano, você viu que vira a volta, mano? Plus twist, mano Jogou para a sala de treinamento Que é isso Eu estava te procurando, Sanji Ah, já era um plano do Light, velho Por isso que ele pediu para conversar com a gente Na sala do Diretor Glover Nada mal Simples, mas eficaz, não acha? De fato Sanji, agora é com você Sanji Droga Aguente firme, Sanji Eu vou te tirar dessa Vamos lá Caramba, então o Light Mano, o Light foi muito ligeiro, velho Mas eu acho que o Light ainda tem alguma coisa escondendo, mano Ele armou todo esse plano aí Que ele estava desconfiado da Angela A Angela se mostrou ser a Galena, né? A vilã lá É infiltrada, né? No poderijo Ai, ai, ai Deu ruim Nossa A gente vai lutar contra ela mesmo, mano Toma Boa Caramba, mano Uma rediravolta está dando aqui, velho Na história, mano Ai Ah, estou na detreza, velho Caiu Peguei Vamos, Luffy Toma Toma Rapaz, não estamos dando nem boi para ela, velho Ai Toma Agora pega a mão especial Peguei Toma Arrega Arregaçamos ela, velho Boa Mano, o Luffy é muito bom de jogar com o Luffy, velho Você é maluco, mano Caramba Arregaçamos a Galena, velho Caramba A historinha está melhorando, velho Estou gostando Ela estava... Depois que ela apareceu lá Começou a controlar todo mundo, né? Por que ela não volta à forma normal? Ah, o Cubo saiu do Sandy Parece que a brincadeira acabou Caiu Que droga é essa? Sanji 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 Anjira Sanji Sanji Ela era apenas uma... Uma criação toda de Cubo Não era real, ó Caraca, velho Reviravolta legal Gostei dessa parte aqui da história Dei uma reviravolta boa, mano Curti, 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 velho Sanji Sanji Ah, estou bem agora Desculpa por aquilo Está tudo arregaçado Obrigado, Luffy Você também cobra Arigato Sanji Ei, pare com isso Ai, isso dói Demorou, hein? Ei, diretor O Sandy voltou ao normal Parece que sim Sinto muito, senhor O acampamento sofreu muitos danos A explosão foi causada pelo livro Onix da Anjali Felizmente destruiu nossas instalações de pesquisas Pelo menos Nós outros conseguimos conter as demais explosões Relaxa, Sandy Vamos pedir desculpa pro pessoal Obrigado Está procurando o que eu lavo? O que foi, cobra? O Light? Pedi pra ele descobrir o paradeiro de Galena Creio que ele trará resultados O Light está ligeiro, né? Mas ainda estou desconfiado dele Já sei, Sandy Você podia fazer uma comida gostosa pra comemorarmos Já que você voltou ao normal Pode deixar Meu rango vai fazer como você todo mundo lambeu os dedos Além disso, quero me vingar dos canalhas que fizeram isso comigo Uau! Rapaz, a reviravolta foi boa, velho Eu estava desconfiado daquela mina mesmo Mas, né? Agora ela se mostrou que ela era Galena, velho Olha lá Aí está você Já era a hora Sim Como foi? Infelizmente o acampamento ainda está praticamente funcional É mesmo? Você não costuma errar assim O que vai fazer a respeito? Antes disso, tem uma coisa a dizer Light? Está aí com eles? Você? Imagino que você não seja um civil que acabou aqui por acidente Não Meu nome é Light Yagami E quero discutir um assunto com você Mano Será que ele vai trair todo mundo? Você não parece ter a intenção de me desafiar em combate Pois bem Vai em frente Como você sabe O plano dela foi um fracasso Não Não graças a você No entanto A base Ubra não saiu ilesa Além disso Agora você tem vários cubos Ubras Ou seja Agora você é capaz de produzir réplicas em massa Isto certo? Em outras palavras O plano acabou nos dando frutos Você tem razão Contudo preciso que me esclareça outra coisa Por que está defendendo Galena? É simples Os Vênus precisam dela E quero que os Vênus continuem por perto Por que Light? Mano Está estranho esse Light demais Qual é o plano dele? Interessante Sorte sua que o Light está aqui Galena Mano Está muito estranho Não consigo saber qual é o plano do Light ainda Bem-vindo aos Vênus Light Yagami Você tem a minha gratidão Humanos são realmente fascinantes Velho O Light se aliou aos caras Primeiro ajudou a gente Depois se aliou aos caras Está complicado A comitiva perversa Capítulo 6 Obrigado por vir Como sabe O livro Onyx de Angela Ou melhor Galena Trouxe Portanto Todos os sistemas do acampamento Foram temporariamente desativados O livro explodiu E desativou tudo Estamos fazendo o possível Para que tudo volte a funcionar Mas enquanto isso Conto com a sua colaboração E de todos Ok Conte comigo Obrigado Cobra Tenho uma nova missão para você Além do Freeza e do Barba Negra Novos inimigos do mundo Jump Estão usando réplicas Para causar desordem no mundo Embora as circunstâncias Não sejam as melhores Não podemos deixá-los livres por aí Espero que possa ajudar nessa missão Boa sorte Conto com você Ok Vamos fazer essa última missão Antes de encerrar o vídeo Rapaziada Onde é a missão Caramba Mano O plot twist Dessa Dessa aqui foi legal Gostei É aqui Era da hora Se ele pudesse voar Seria legal Vamos lá Não tem missões adicionais Derrote Freeza Vamos derrotar Freeza E vamos encerrar O vídeo por aqui Vamos fazer essa última missão Rapaziada Derrote Freeza Mas será se é o verdadeiro Ou é mais uma réplica Esse que é o problema Tem muitas réplicas Eita Nossa Uma tela nova Que da hora Nossa Vocês viram ali o relógio Dos Cavaleiros de Zodíacos Que da hora Olha Puxa vida Será que me incendi Cheguei Cheguei Ora Veja quem é Finalmente aceitou Sua morte Inevitável Essa tela é nova A gente não tinha jogado Nessa tela ainda Faça-me um favor Acha mesmo Que pode me derrotar Que seja Vou mostrar uma coisa interessante Eita Ele controlou o Goku Sabia que podemos até fazer réplica Dos seus preciosos amigos Puta Ele pegou uma réplica Do Goku Velho O livro Onix E seus cubos São capazes de qualquer coisa Pensei que era o verdadeiro Ainda bem que é o falso F Deu ruim Vamos estrear Essa tela nova Vamos com o nosso personagem Que a gente é obrigado A ir com ele Vamos ver aqui Vamos de Naruto Cadê o Naruto Naruto Vamos de Naruto Cara Eu passei rápido Naruto Vamos de Naruto Vamos de Agora Vamos de Vamos de Fly Que a gente não usou o Fly Na outra partida Que a gente pegou ele Vamos de Fly Caramba Vamos lá Ah trouxa Pensei que ia se atacar Caiu Quem Defendeu Peguei Vamos trocar pro Naruto Tô na defesa Azenga Ah ele me pegou E me pegou grandão ali Velho Isso é louco mano Olha o monte que sugou Velho Ai não Ai velho Eu tava usando o meu poder O que mano Rasenga Peguei Boa Caramba mano Que cara chato Velho Toma Quebra a defesa dele Velho Quebrei Toma Transição Caraca Que da hora Essa transição Velho Olha isso Mano Acerta Vai por favor Vamos Kurama Biju 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 Dama Ele defendeu Boa Boa Agora eu tô mais forte Bomba de biju Bomba de biju Bomba de biju Super bomba de biju Hazen Shuriken Ai deu ruim Agora deu ruim Agora deu muito ruim Velho Eu vou perder Eu vou perder Peguei na garrão Que sorte Velho Bomba de biju Tô na defesa Ai 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 Vai 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 Mano olha o meu sangue Velho Olha o meu sangue Mano Tô na defesa Quando ele solta Kamehame Ele fica Ele fica em defesa Por alguns minutos Ai velho Olha o nosso sangue Rapaziada Olha o nosso sangue Mano Vamos pra revante Velho Caramba Vamos pra revante Velho Essa foi por pouco Mano Ele derrotou a gente Grandão Velho Que zica Mano Toma Ai defende Você acha que eu vou te atacar Pi? Agora eu vou Kaioken Não deu Tô sem o Kaioken Vamo Vamo Hazeiga Me pegou grandão Velho Olha o quanto que sugou Mano Ai me agarrou Carrega 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 Quebrei a defesa E agora Havan Strike Peguei Boa Gigastrash 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 Libera a aura Não 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 Eu tô sem barra Vai, vai, carrega, carrega! Toma! Boa! Toma! Kaioken! Nossa, arregacei! Já era, que perdeu! Boa, arregaçamos ele aqui na revanche com o Kaioken, velho! Level 31 Caraca, foi tenso, mas conseguimos vencer, velho! Beleza, e agora? É isso aí, rapaziada! Encerramos por aqui! Foi uma luta tensa! Vamos ficando por aqui, rapaziada! Bastante like, bastante comentário! Deixa no comentário se vocês estão gostando aí! No próximo vídeo a gente muda essa roupa dele aqui! E muda também algumas técnicas! Vou ficando por aqui! Valeu, tamo junto! Falou, é nóis! Até a próxima! Fui! Tchau! 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 Tchau!